Bom dia, bom dia, minha gente! Oi, eu sou a Cime e hoje nós estamos, acho que no terceiro dia de viagem aqui em Dália e aparentemente nós vamos fazer um monte de coisa super interessante hoje e nós estamos no primeiro lugar porque eu estou super empolgada porque... Ai, agora só fiquei confusa. A gente vai visitar hoje um zoológico, provavelmente a gente vai ver panda, mas agora, agora, eu acho que não é zoológico aqui, porque ali vocês estão vendo que tem um teleférico lá atrás e nós estamos na frente de um parque de diversões. Eu espero que elas deixem de brincar em tudo quanto quer lugar porque eu gosto muito de montanha-russa e vamos sair daqui da frente a gente está sendo quase atrapalado pelo ônibus, mas enfim, já volto com vocês. Olha só ali, o teleférico, gente! E nós estamos aqui no Dália Forest Zoo. Eu vou colocar o endereço para vocês que quiserem visitar aqui na descrição, então não deixem de chegar lá, hein? Muito bonito, elas disseram que ali na parte de trás tem floresta e ali na parte da frente tem o mar, não sei se dá para vocês verem ali. Para quem quiser checar os preços, ó, está aqui a tabela. Ai, gente, olha só que fotorinha! Eles têm um pavilhão de panda! Já quero! Ai, gente, esse aqui está todo preguiçozinho, olha só! Ai, eu estou bem desse jeito aí, quero deitar também. Eles têm bastante áreas aqui para os panos brincar, mas nessa aqui, ó, não tem ninguém. Eu te amo esses bichinhos aqui, essas degurações. Olha só que engraçadinhas que eles são. Homem de ferro! Olha, gente, a bundinha dele! Eu queria muito poder sentar e abraçar esses, dormir juntinho, olha! Ai! Vocês já tinham visto o panda antes? Eu tinha visto só nos Estados Unidos, mas eles eram tão magrinhos! E esse vídeo não é para falar, tipo, Estados Unidos melhor ou pior, tá? Mas eu lembro de ter ido lá no zoológico dos Estados Unidos, eles ficavam em um espacinho tão pequenininho, e os pandas lá pareciam tão tristes, assim! Olha lá, gente, olha lá, gente! Ele vindo, ai! Ele com a boca aberta parece que está sorrindo, não parece? Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Ai, que engraçadinha, gente! Que amor! Ai, parceiro de graça pra todo mundo! Que bonitinho! E é muito articulado, né? Se eu faço um negócio desse, eu nunca mais lembro! Com esse negócio, hein? Gente, olha ali ele comendo! Olha só que bonitinho! E o pessoal vem muito preparado aqui pra poder gravar! Olha só! O pessoal vem com lente, com negócio pra colar no vidro e tudo mais! Olha aqui outro espacinho pro panda ficar bem bonitinho! Tem bastante água corrente pra ele poder se refrescar, beber, ter os brinquedinhos ali! Tem panda vermelho, olha só que gracinha! Eu sempre vejo eles na internet e eu sempre falo, ah, eu queria um desses! Se eu pudesse, eu tinha um zoológico! Mas tem que ser área, assim, preservada onde eles vão ter ali tudo que eles precisam, né? A gente não tem esses animatossilvestres em casa, porque é só judiação, né? Só faz o bichinho sofrer! Olha que bonitinho aqui, ó! Tem a apresentação, né? E o nome de cada um! Olha só a carninha! Que fofininha! Parece que até pousou pra foto, olha! Ai, como que não se apaixona por uns bichinhos desses, hein? Tem bastante espaço aqui, ó, pra eles brincarem, tá vendo, ó? Mas eu acho que eles são meio preguiçosinhos, que nem os panda grandão, ó! Olha aquele ali, ó, jogadinho! Parece um ursinho de pelúcia, ó! Não parece? Aspernir! Gente, parece um milho! Meu cachorrinho! Ah, o legal dos parques aqui na China é que sempre tem uma explicação, ó, em inglês. Se não tiver em inglês, vocês podem escanear esses códigos de barra também, que tem mais informação. E aí vocês podem tirar a print da tela, e depois colocar num tradutor. Gente, eu não sei se vai dar certo, mas quem tiver o e-chat pode tentar escanear esse código de barra, ó, pra ver o que que aparece. É tipo eu pensando na vida... O que que eu vou comer no almoço? Quero só deitar e dormir umas três horinhas pra começar a fazer as coisas. Ai, que fofinho! Saudade do meu mirro, gente! Meu mirro dorme assim, ó, com essa carinha de sapequinha. Aquele ali tá seguindo a borboleta, engraçado. Ai, gente, eu toda plena lá, tirando foto dos pandas vermelhos, sentindo saudade do meu mirro. E aí eu saí... Cadê o pessoal? O pessoal tinha me esquecido ali na outra parte. Ai, gente, ainda bem que eu consegui falar com ele. Eles me pegaram de volta, agora nós vamos ver os tigres! Olha as zebras, gente! E girafas! Gente, esse parque é bem bonitinho, ó. De ir pra uma atração, pra outra, nós estamos pegando uns trenzinhos, porque dá uma bela de uma caminhadinha, assim. Pelo menos do plano até a girafa. Olha aqui. Provavelmente algum outro animal. E realmente fica bem dentro da floresta. Tem bambi também, ó! Avestruz! Tem muita coisa pra ver aqui. Pônei! Que que é aquilo ali? É uma lhama? Rinoceronte, gente! Nossa, gente, se vocês vierem pra cá e forem andar nessa parte onde a gente passou ali, pelos rinocerontes, girafas e tudo mais, peguem esse carrinho. Você não vai poder parar pra ficar tirando foto, assim, em todos os lugares com os animais, mas tem que andar muito, e é uma subida assim, ó. Eu acho que compensa o carro. Gente, olha só aqui, é um tigre branco! Olha que lindo! Ali em cima tem mais dois, ó! Cat! Eu amo! É! Um grande cat! Nossa, gente, olha só que magnífico! E teve um chinês doido uma vez que entrou na jaula do tigre, sei lá o que ele quis fazer. Olha só eles, que lindo! Tem uma família inteira aqui, tem três, ali tem mais dois. Olha, aquele passarinho ali, ó, tá brincando com o perigo e do ladinho do tigre e o tigre lá. Gente, eles falaram aqui que nós vamos alimentar os tigres. Vamos ver. Aparentemente eles comem frango aqui. Ah, eles tem mesmo um negócio, ó. Ah, ele tá explicando aqui, ó, como que faz pra poder colocar. E aí coloca no buraquinho ali. Os tigres ali tão brigando, ó, pela comida. Eu vou colocar aqui o frango pro tigre comer. Vamos ver, ele já tá esperando ali, ó. E aí? Ah, coitada. Calma aí, pega o tigre, calma. O frango ficou. A gente olha só ali, eles colocando frango pro tigre por lá. Grava em pé. Será que vai pegar? Ah, o tigre tá ali todo dorminhoco. Ah, o outro ali, ó. Será? Estão ali tão de boa, ó. Ah, um ali avistou. Uau, 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 uau. Uau. Parece minhas gatas. Gente, que fofinho. Gente, olha lá os tigres. E eu arranjei um amiguinho, ó. Diga oi. Diga oi. Pessoal aqui, ó. Pessoal aqui, ó. Vai de bicicleta também. Tô passando isso aí. Gente, ele tá acompanhando o trenzinho aqui, hein? Te explicaram aqui, ó. Aqui tá escrito que essa montanha, ela tem todas as coisas boas. Achei engraçado que o pessoal sempre que vem da China fala, o pessoal chinês gosta de escrever numa pedra. Mas fica bonita, fica. Lugarzinho também pra vocês deixarem os seus pedidos. Se inscrevem aí, gente. Alcançar um milhão de inscritos nesse canal. Pedidos aqui que não acabam mais. E ali o teleférico que nós vimos lá de baixo. E olha só essa vista aqui. Linda. Um cartão postal maravilhoso. E eu acho que a gente tava em alguma praia por ali, ó, ontem. Olha esse prédio aqui, ó. Parece o Castelo da Cinderela, não parece? Que lindo! Eu amo uma montanha-russa, mas eu tenho medo de teleférico. Um monte de gente aqui e o gatinho dormindo aqui, todo pleno, ó. E o pessoal subiu a montanha inteira carregando troços ali. Nossa, eu ia morrer. Aqui o rapaz carregando mó cachona. Um miojo. Ah, não. Eu prefiro passar fome. Admiro aquelas pessoas que tem energia pra acordar cedo, fazer exercícios, subir montanha. Mas eu sim sou do tipo sanitária. Tipo, viram ali uma cama, um filme, uma pipoca. Deixa aqui nos comentários. Que tipo de pessoa você é? A vista aqui, ó. De cima do parque que nós estávamos agora, o zoológico. Cada plaquinha dessa aqui custa 25 yuan. Vocês podem escrever lá e colocar os seus desejos. Esse aqui, ó, ele deseja paz, saúde. Tem um aqui que deseja sorte. Qual é sorte na carreira? E vários outros aqui que vocês podem escolher pra pendurar. E aí, aquele também tem café. Uma coisa bem inusitada, né? Pra eles venderem numa barraquinha dessas, ó. Tem pins. Ah, esse aqui não. Acho que é imã, né? Aparentemente tem um murinho aqui que o pessoal também gosta de escrever, ó. Mas é tudo um negócio de amor, ó. Coraçãozinho, coraçãozinho. Mas eu não sei se o seu desejo vai se realizar vocês escrevendo aqui no murinho. Aqui alguém colocou um cocôzinho, ó. E aqui o pessoal escreveu em inglês, ó. Eu espero que vocês tenham uma vida safe. Ah, saúde segura. Olha lá. Já pegaram ali pra poder tirar foto, ó. Eu falo pra vocês. O chinês é muito simpático. A cidade de Dalian é linda, 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 linda. Gente, olha só essa vista. E super moderna também. Olha os prédios ali atrás. Aqui no alto da montanha, gente, já tem uma cafeteria. E olha só esses bolos. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Tem um bolo do ursinho panda. R$38,00. Tem tiramisu, R$38,00. É tudo R$38,00 aqui, ó. Não tá caro não. Porque pra ser no topo da montanha, imagina o pessoal trazendo tudo aqui. E é bem bonito, ó. Tem uma vista legal pra cidade. Uh, torradinha com tomate e queijo. R$36,00. Pizza de bife, ó. De carne R$48,00. Olha só que bonito aqui, gente. Em cima aí. O pessoal gosta bastante de tirar foto. Aquela senhorinha ali de camiseta florida, tava muito engraçada fazendo pose. Toda alegre. Olha só. Do cafezinho pra vista. Maravilhosa. Gente, uma coisa que eu achei legal aqui de Dália é que vocês podem vir pra poder ver animais, natureza. Quem gosta de cidade, tem cidade também. Olha os prédios altos ali atrás. Tem montanha, tem mar. Tem tudo que vocês quiserem encontrar aqui nessa cidade. Ah, olha só o cafezinho. Tem mais um pedacinho aqui, ó. Externo. E essa vista aqui? 360 graus, ó. Só esse banheiro aqui, ó. Na portinha fica aqui, ó. Escrito Operating, quando tem gente. Tá vendo? Nunca tinha visto assim. Eles prepararam aqui uma mesa super grande, cheia de comida. E ainda bem que vem bastante coisas que tem em ser frutos do mar, porque a gente não come. Chegou um pratão aqui de caranguejo. Mas eu não como. Então eu passo. O pessoal tava ali ensinando como é que come. Ai, eu não tenho coragem, tadinhos. Meu psicológico é muito fraco pra essas coisas. Isso é que acontece quando você sai com um monte de influenciadores. O negócio chegou, mas ninguém pode tocar porque todo mundo quer gravar. Então eles falaram, dá uma volta aqui na mesa com o negócio. Depois o pessoal começa a pegar comida. Olha lá, todo mundo gravando. Tchau. Tchau. Tchau.